Fala pessoal, tudo bom? Dessa vez nós vamos pegar aqui a música Foi na Cruz, da dupla Jefferson e Swellen, beleza? A música está em Mi Maior, tranquilíssima de tocar, ok? Antes de irmos ao tutorial, não esquece de comentar nesse vídeo de onde você está assistindo Coloca aí o nome da sua igreja, manda um salve para alguém aí, beleza? Bom, lembra também que a cifra está na descrição, ok? E os links dos meus cursos também para você se tornar meu aluno, ok? Bom, vamos lá! Introdução Mi Maior Lá Maior Dó Sustenido Menor E Lá Maior, ok? Esse piano com pad que eu estou usando é da livraria Classic Pianos É uma livraria para contact, ok? Então eu estou usando aqui um Royal 3D da Nord E alguns pads aqui que tem na livraria, beleza? Sobre essa base, tá? Que é Mi, Lá, Dó Sustenido Menor, Lá Você vai fazer isso aqui, ó Vamos pegar? Mi, na mão de... É... Olha eu vacilando aqui, vamos lá! Sol Sustenido na mão direita Mi, Si, Lá Aí agora vai ser Sol Sustenido de novo Na mão direita Mi, Si, Dó Sustenido Beleza? Bem tranquilinha essa introdução Vamos de novo, ó Sobre o acorde de Mi Maior, você vai tocar Sol Sustenido Mi, Si E aí na hora que você cai no Lá na mão direita Você faz o Lá na mão esquerda Ok? Agora sobre o Dó Sustenido menor Você vai tocar Sol Sustenido na mão direita Mi, Si E aí sobre o Lá você vai tocar Dó Sustenido Ok? Isso aqui é a introdução, bem tranquila Cai no Mi Maior A cruz era o meu lugar Ok? Dó Sustenido menor, tá? Os cravos eram em minhas mãos Lá Maior O castigo estava sobre mim Mi Maior Eu era culpado, ó Curado, culpado Ele não Si Aqui é isso mesmo É piano e pé de segurando Beleza? Vai para um Dó Sustenido menor agora Tudo Que eu Fizer Lá Maior Ainda será muito pouco Mi Comparado ao que ele Se fez por mim Dó Sustenido menor Tudo Que eu Fizer Lá Maior Ainda será muito pouco Mi Maior Comparado ao que ele Fez Si Maior Por mim Ok? Até aqui Se eu tirasse os pads Eu não vou tirar o pad agora Porque senão vai estragar o tutorial Eu poderia fazer uma pulsação básica A cruz Tá vendo? O basicão Beleza? Tudo que é em mim É tudo que eu fizer, né? Beleza? Bem facinho, tá? Vamos para a parte do Foi na cruz agora Dó Sustenido menor Foi Na Cruz Lá Maior Que seu sangue Derramou Mi Maior Por mim Si Ó, essa primeira parte É um Si aqui, tá? Na segunda parte mudou o acorde Beleza? Na outra vez, né? Então vamos de novo Foi Dó Sustenido menor Na Cruz Lá Maior Que o seu sangue Derramou Mi Maior Por Mi Si Maior Dó Sustenido menor De novo Foi Na Cruz Lá Maior Que se ouviu O brado Mi Maior Está Consumado Si Maior Agora aqui vai ter Uma segunda Introdução Beleza? Então para eu te passar ela Já deixa o teu like aí Comenta no vídeo aí Tá bom? Vamos lá então Segunda introdução agora Essa segunda introdução Você vai fazer o seguinte Sobre o Dó Sustenido Você vai fazer Dó Sustenido Si Sol Sustenido Fá Sustenido Mi Fá Sustenido Sol Sustenido E aí vai para o Lá Na mão esquerda E você cai no Dó Sustenido Na mão direita Beleza? Então vamos fazer uma vez Devagar Certo? Agora vai para o Mi Maior Aí você vai repetir a frase Dó Sustenido Si Sol Sustenido Fá Sustenido Mi Fá Sustenido Sol Sustenido E aí na hora que cai no Si Você toca o Fá Sustenido Beleza? Vamos fazer uma vez Devagarzinho Ok Só isso aqui Beleza? Aí daqui A gente vai para Para aquela parte Tudo que eu fizer Vamos lá? Então vai para o Dó Sustenido Menor Tudo Que eu Fizer Lá maior Ainda será muito pouco Mi Comparado Ao que ele Fez por mim Beleza? Beleza? Dó Sustenido Menor Tudo Que eu Fizer Lá maior Ainda será muito pouco Mi Maior Comparado Ao que ele Fez por mim Agora aqui O foi na cruz Já vai mudar Um acorde Vai ser Dó Sustenido Menor Foi Na Cruz Lá maior Que o seu sangue Mi maior Derramou Sol Sustenido Menor Por mim Viu que mudou esse acorde? Lá na outra parte Era assim Aqui é Sol Sustenido Menor Aí volta Dó Sustenido Menor Foi Na Cruz Lá maior Se ouviu O brado Mi maior Está Consumado Si Maior Repete Dó Sustenido Menor Foi Na Cruz Lá maior Que o seu sangue Mi maior Derramou Sol Sustenido Menor Por Mi Dó Sustenido Menor Foi Na Cruz Lá maior Se ouviu O brado Mi maior Está Consumado Si Agora a gente vai Para a outra parte Que é Lá maior Já foi Consumado Si maior O véu Já foi Rasgado Dó Sustenido Menor O acesso Liberado Pode Entrar Lá maior Seguro Lá Oji E assento A mesa Si maior E mesmo Que eu Não mereça Sou filho Grato Dó Dó Sustenido Menor Posso Desfrutar A maior Tá Essa parte Do fio Na cruz Eu acho Que eu Não toquei Só o Basicão Vamos lá Vamos para a parte Já foi Já foi Consumado E aí E aí Finaliza E aí finaliza No Foi Na Cruz Que o seu sangue Deu Amor Por M Tá Dó Sustenido Foi Menor Na Cruz E se ouve O Brado Mi Maior Está Consumado É isso aí Tá Aí daí pra frente É só Tranquilidade De administrações Mas é tudo em cima Do que já foi Passado Aqui Beleza Bom gente É isso aí Eu mando um abraço Pra todo mundo Do curso Do grupo VIP 1 2 3 4 5 6 Pessoal Do VIP Iniciantes Módulo 1 e 2 VIP 4 É tanto Número De grupo Que tem hora Que eu vou ficar doido Tem mais de 10 grupos De alunos Um abraço Pra todo mundo Do Facebook Do TikTok Do YouTube Do Instagram Beleza E lembre então Se você quiser Suporte comigo Link está Na descrição Beleza Me chama lá E aí a gente Conversa aí Pra dar um jeito De você se tornar Meu aluno Entra no site William Tá difícil Que tá no site Conversa comigo Que a gente resolve Beleza Um abraço Pra todos vocês Até o nosso Próximo vídeo Deus abençoe A todos Tchau